Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner e Dorinho. Hoje eu vou pedir um pouco de paciência pra vocês, porque eu tô bem cansada, porque eu tô gravando 24 horas, a maratona da saúde e proteção, e acho que deu um colapso aqui em mim de cansaço, mas eu vou tocar o programa, né Dorinho? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar da Elohim Vista e Amada Cristal. Bom, esse pessoal, eles derramam a sua essência cristalina nos quatro corpos inferiores e nas almas das emanações de vidas para levá-los a purificá-los das falsas ilusões e de acúmulos e mentiras e de conceitos errôneos. E também eles trabalham com a saúde. Eles são do primeiro raio, se eu não me engano, mas a gente vai trabalhar com o raio verde de cura hoje. A gente tá precisando trazer pro planeta Terra a verdade. A gente fica na mão de jornalistas que pelos seus empregos, às vezes, trabalham pra algumas emissoras e são obrigados a omitir e mentir sobre tudo que tá acontecendo. Então, a gente não sabe o que é verdade. Sai de casa, vai preso, o preso vai pra rua. A gente não sabe, né Dorinho? Cada hora fala uma coisa, o único que a gente sabe que a gente tá no meio dessa pandemia e a gente precisa preservar a nossa saúde. Então, quem pode ficar em casa, fica em casa, não sai, não dá sorte, né? Não dá o azar pra certas situações. E quem precisa trabalhar, que vá com as suas proteções devidas. Álcool gel, máscara, luva, até óculos, por que não? Tenta não levar a mão pro nariz, pra boca ou qualquer orifício. Enfim, a gente tem que se cuidar, gente. Se é mentira ou não, vamos se cuidar do mesmo jeito. Porque hoje eu e o Dorinho, a gente saiu, eu tive que ir no Correio despachar os organites. E a gente levou uma surpresa que todos os atendentes do Correio estavam sem máscara, sem luva, sem álcool gel. E eu acho isso muito ruim, porque eles são um grupo de risco. Eles estão ali o tempo todo recebendo pessoas. Pra que os Correios não parem, né? Pro produto de vocês chegarem aí. Então, eu acho que a gente tem que se proteger. Pra quem necessita, precisa, né? Sair pra trabalhar, que pelo menos se defenda, se proteja. Veja, eu e a Rosana, a gente vai fazer algumas máscaras. Nós estamos com um som, Dorinho? Vê aí. Eu e a Rosana, nós vamos fazer máscaras pra doar. A gente tá atrás de fornecedor de TNT e elástico. E eu vou estar liberada, acredito que quinta-feira, vou estar mais tranquila de trabalho. Eu vou começar a fazer com ela. Pra gente poder doar, pelo menos aqui na região onde a gente mora e onde ela mora. Um grão de areia faz a diferença num oceano de infinita possibilidade. Ela preenche o espaço também. Então, se cada um fizer a sua parte, bom. Eu quero parabenizar aquelas pessoas que ficam dando marmita nas estradas pros caminhoneiros. Pras pessoas que trabalham em postos de saúde. E pra você que tá saindo pra trabalhar em risco, né? Pra segurar a economia, a sua casa, a sua vida. Porque a gente sabe que é difícil a gente não trabalhar. Não vai parar as nossas contas, né? Água, luz, IPTU, alimentação e etc e tal. Continua pagando. Então, é difícil pra aquelas pessoas que têm os seus trabalhos. Que necessita de você lá no corpo a corpo pra trabalhar. Então, a gente vai fazer uma mesa hoje pra que a gente saiba acolher a verdade. Pra que a gente consiga sentir no nosso coração o que realmente tá acontecendo no planeta. Porque tem muita confusão. O que tá acontecendo é uma guerra política e uma guerra silenciosa que é esse vírus. Então, a gente tem que sair dessa linha e começar a vibrar a pró-humanidade. Ao favor da gente. Não de partidos. E sim da gente. Né? Então, vamos lá? Eu vou abrir a mesa. Dorinho, você quer falar alguma coisa? Pessoal, eu já dizia tudo, né? O raio verde. O raio verde significa também... Porque Mestre Larion encarnou várias vezes, né? Agora é um mestre, né? E ele já diz a verdade. Então, por mais que doa, comece a falar a verdade. E comece a procurar pessoas que falam a verdade pra vocês. Comece a escutar a verdade daquelas pessoas que você sinta. Não daqueles lugares que te hipnotizam, tentam pegar você e te abraçar, sabe? Com algumas piadas. E essas piadas, elas automaticamente estão segurando naquelas emissoras, naqueles canais, canais também, tá? Naquelas, naqueles Facebook, aquelas lives, que realmente, na verdade, não estão falando a verdade pra vocês. E esse raio verde, que eu falei, Karen, olha, o pessoal tá precisando muito disso. E a verdade é o que a TV Galáctica tenta passar pra vocês. Com a energia do quê? Da saúde, da verdade. Porque a partir da hora que você não fala a verdade, você está ficando doente. Porque isso vai acumulando e trazendo pra vocês doenças. Porque a mentira é uma doença. E ela faz parte do raio verde, a verdade. Então, comece a falar a verdade a partir de hoje, a partir de agora. A verdade pra você mesmo. Se você está com a sua família, por acaso vocês estão vendo que está tendo muita briga dentro de casa, por causa de televisão, por causa de política, gente, comece a falar a verdade. Olha, eu acho que a pessoa tá certa. Mas também não discordo da sua verdade. Você não tem que discordar. Simplesmente você tem que ser você. Não mude quem você é. Seja verdadeiro. Não acredite nas coisas que vocês estão vendo por aí. Algumas naves que estão aparecendo, alguns barulhos, não são verdadeiros. São algumas coisas escuras, se passando por naves, se passando por imagens. Às vezes, muita gente falando aí, eu vi Jesus, eu vi Nossa Senhora, eu vi Arcanjo. Muitos deles não são. São projeções. Então, tome cuidado. Você é blubinho. Então, tome cuidado com as coisas que estão acontecendo. Um satélite subindo e aí as pessoas acham que são naves. A gente tem que analisar tudo hoje. Por isso que é importante a gente trazer o nosso eu divino, pra gente vibrar realmente nas nossas pétalas sagradas do coração. Aqui, quando a gente tem um primeiro sentimento, ele não mente. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir a mesa. E a gente vai começar aqui já esse trabalho maravilhoso. Vamos todo mundo participar. Por favor, compartilhem, deem like, comentem, porque assim vocês ajudam. E esse material vai para o maior número de pessoas possível. Vamos lá? Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra. Peço aterramento trazendo as energias da Seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. E afirmo em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado as regiões de luz. E toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve o seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aline o meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto neste instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui desta live para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual cotidiano, Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Então tá, agora a gente vai fazer um decreto para o amado Elohim Vista. E depois a gente vai fazer um que é para cura da mente, sentimentos e corpo etérico e físico. É muito importante. Então vamos lá, vou fazer os dois juntos, tá bom? Amado Elohim Vista, nós vós amamos e vós abençoamos. Agradecemos por vossa dedicação a nós e a toda a terra, carregai-nos com o poder da vossa concentração e com o poder da maestria. Agora e para sempre, nós vós agradecemos. E agora de cura da mente, sentimentos e corpo etérico e físico. Com o pleno poder da autoridade e da amada presença de Deus, eu sou e de todos vocês aqui dessa live. Amada Rígia e o raio feminino do amor da cura, amado elemental do corpo e anjos da cura, fazei resplandecer, resplandecer, resplandecer a chama de cura, através de todos nós, dissolvendo todas as causas e núcleos e enfermidades em nosso corpo físico, substituindo toda aparência imperfeita pela vitalidade, juventude, saúde e perfeição. Eu sou a ressurreição e vida, falem também comigo, eu sou a ressurreição e vida, eu sou a ressurreição e vida. Em minha mente, corpo, sentimento e meu veículo etérico e em, perdão que eu tenho que subir aqui, e em cada célula, órgão do meu corpo físico, agora mesmo e para sempre. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. Nas mentes, vou repetir mais duas vezes e tentem falar comigo, eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade nas mentes. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade nas mentes, sentimentos dos corpos, seres e nos mundos de toda a humanidade. Nós aceitamos este chamado realizado no sagrado nome de Deus, eu sou, de todos vocês. Qual ferramenta a gente precisa? Deu prosperidade, eu vou até mostrar para vocês a ferramenta que deu, no ângulo maior. Isso aqui é a prosperidade acturiana, tá? Então vamos lá decretar a prosperidade. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, ativando em todos nós todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. E agora fechou. Nós somos seres de luz divina, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crítica e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Gente, eu estou cheia de elementos aqui hoje, para a gente sustentar mais ainda. Tudo que os acturianos trabalham é cristal, cristalino. Então, lógico que a gente tem aqui o nosso cristal. Mas hoje eu trouxe esse rosa, que é para trazer mais amor. Aí um organite que eu ganhei da minha amiga Fátima Moral. Um organite que eu fiz do Chokurei. Meus cachorrinhos estão aqui brigando. Dois corações, um de quartzo e outro... Uma bronca nesse cachorro. E outro de ametista. Para a gente ancorar a transformação e trazer mais energia para esse trabalho. E essa pedra aqui, que eu sempre esqueço o nome, quem souber escreve, que é para prosperidade. Vamos ativar a prosperidade também. Porque a gente não pode ficar assim, preso dentro de casa. E não trabalhar e não conseguir o dinheiro para... Porque não é todo mundo que pode parar três, quatro meses. Tem muitas pessoas que trabalham por dia para pagar seu prato. Então, vamos também fazer vibrações para essas pessoas. Meu cachorro está aqui pulando. Então, vamos lá. Decreto de cura para todo mundo. Vamos lá. Ah, e para o pessoal que me pediu para eu ajudar nas curas de quem pegou o Covid-19. Eu vou fazer amanhã as ativações. Eu preciso do nome completo, o debatismo das pessoas. Eu já pedi. Eu estou só com dois nomes. Se alguém tiver mais alguém que conhece, mandem para mim. Que eu vou fazer uma mesa especial para essas pessoas. E depois eu vou querer um feedback, tá bom? De quem mandar. Porque eu gosto de acompanhar todo mundo. Então, vamos lá. Isso, pessoal. Ontem foi colocado os nomes também. No benzimento também, viu? Foi colocado a cara e passou. Foi colocado. É, mas eu vou querer o nome de quem pegou essa coisa ruim aí. Esse vento forte, né? A gente não pode falar o nome. Esqueci. Em nome do poder e autoridade da presença de Deus. Eu sou, de todos vocês aqui dessa live, do Sagrado Cristo Interno, da Amada Mãe Maria, dos amados Eslúpios e Higia, dos Anjos da Cura Elemental do Corpo, comando de todos os impulsos da natureza destrutiva que vibram em meus corpos, emocional, mental, etérico e físico, e sejam substituídos pela chama de cura do Cristo Cósmico, reconstruindo nossos corpos, a sanidade perfeita, a saúde, a manifestação da harmonia. Que isso seja extensivo aos meus entes queridos, a toda a humanidade, divinos seres, entrai, os magníficos anjos da cura, todos os lares, hospitais, maternidades, instituições para doentes mentais, clínicas, ruas, todos os doentes em gerais. Em todos os países deste planeta e principalmente para os brasileiros e os que mais têm necessidade. Aceitamos este chamado já realizado no Sagrado Nome de Deus, eu sou. Está feito. Qual ferramenta a gente precisa? Ok, deu uma ferramenta que é para quando a gente vai entrar na nova terra, ou a gente precisa fazer mais caridade, ou a gente traz mais espiritualidade para a nossa vida. Nós somos seres de luz, seres divinos, serviço de Deus, Pai e Mãe Todo-Poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live, o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina e abundância e cura. Ai como eu amo esses cachorros. A clarinha, quando cresce os pelinhos dela, ela fica parecendo um ursinho, meu Deus. Então agora eu vou invocar o raio verde cristal para a purificação da mente e do cérebro. Além de acontecer tudo isso, das enganações, tem muitas pessoas que estão surtando, que eu sei que eu estou recebendo mensagem, muitas pessoas que estão entrando em depressão. Então vamos agora ancorar esse raio verde de cura para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas que não estão bem com esta situação. Uma coisa é certa, gente. Se vocês ficam lá vendo quantas pessoas estão indo embora e vendo alguns noticiários, baixa realmente a nossa frequência. Hoje uma amiga me ligou e me contou um negócio, eu fiquei com muita raiva, entrei no programa da Viu, me falei, 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 porque eu estava com raiva. Porque eu fiquei sabendo que eles não estavam distribuindo os remédios para os hospitais mais carentes, para a população. Mas amanhã você vai na Viu. Hoje a gente vai falar sobre isso, então vamos lá. E eu também baixei minha frequência por conta disso, então vamos lá. Através do fogo sagrado da divindade, ancorando em nossos corações, invocamos os grandes Elohim Vista e Cristal, projetar em um raio de luz, em nosso veículo mental, nossa mente etérica, a nossa estrutura cerebral, para podermos ouvir a beleza do nosso sagrado Cristo interno, humildemente pedimos a assistência de um anjo do vosso templo, para que nos ajude a manter essas atividades, purificando do raio cristal, sustentar esta sagrada chama, pulsando constantemente em cada célula, molécula, átomo, elétrono, do nosso estrutura cerebral. Abaixa o som. Abaixa o som? Abaixa o som. Tá. Peraí que eu vou abaixar o som, porque eu estou no som do computador. Pronto. Até que nossa mente e nosso cérebro estejam restaurados, a pureza da substância cristalina original expandia a harmonia do nosso verdadeiro ser para preencher os nossos quatro veículos inferiores, a nosso amado ser elemental, curando-nos com os tons da harmonia cósmica, alinhando-os novamente com o nosso sagrado Cristo interno. Ajudai-vos a manter a aparência imperfeita. Não tem uma palavra montada. Aparência imperfeita. Pela vitalidade, juventude, saúde e perfeição. Eu sou a ressurreição e vida. Repitam três vezes. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Em minha mente, corpo, sentimento e meus veículos etéricos, em cada célula, órgão do meu corpo físico, agora mesmo e para sempre. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. De novo, vamos repetir essa frase. Enquanto isso, eu vou subindo o decreto. Eu sou a manifestação eternamente sustentada da saúde perfeita e da sanidade. Nas mentes, sentimentos, corpos, seres e nos mundos de toda a humanidade. Nós aceitamos esse chamado e realizado no sagrado nome de Deus, eu sou. Qual ferramenta a gente precisa? Deu uma ferramenta interessante, que é para a gente sair da Matrix. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercubo em nossa consciência, de todo mundo que está aqui nessa live, iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Aí agora, acho que eu vou encerrar com o Elohim Vista. Você quer falar alguma coisa, Dorinha? Eu vou deixar aqui para você. Gente, falar para vocês, a energia que hoje nós necessitamos é realmente a verdade e a fé. A fé que mexe dentro de nós. Com a nossa fé, nós vamos conseguir sair de tudo isso. Eu fico meio assim de falar, porque vocês podem ver que eu estou fazendo programa com vários terapeutas, com várias pessoas, e cada um fala aquilo que ele sente, ele fala aquilo que ele pesquisa. E eu paro, porque eu sinto vontade de falar muitas coisas, mas eu guardo para mim, porque eu tenho a minha verdade, e a minha verdade muitos não vão gostar e muitos vão gostar. A minha verdade hoje é acreditar que isso que nós estamos passando, a gente acha que não vai pegar na gente, que não vai acontecer com a gente. Eu estava até falando com a Karen, eu saio todos os dias para ir dar comida para os cachorros, vou ao correio, se você precisa ir ao banco, se você precisa ir no mercado, eu vou. Mas eu falei, vai chegar uma hora que se eu sentir que eu não devo entrar dentro de casa, eu não vou te prejudicar. Porque, gente, a gente tem que pensar na nossa família, sabe? E não adianta a gente pensar que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu, não é fácil pensar assim, mas eu tenho que pensar. Ela é minha família, meus animais, meus filhos, eu ia falar meus pais, mas meus pais não estão aí. E temos que pensar nas pessoas que estão dentro da nossa casa. As pessoas estão vacilando muito, achando que isso é uma brincadeira, não é brincadeira. O isolamento é muito importante. Aqueles que puderem realmente ficar dentro de casa, fiquem. Aqueles que necessitam realmente de trabalhar, porque nem todo mundo tem condições de trabalhar dentro de casa. Tem muitas pessoas que é trabalho braçal, é trabalho que precisa estar presente na frente das pessoas. Eu tiro o chapéu para vocês. Mas vocês têm que se cuidar na hora de voltar para casa. Tem que olhar bem e prestar atenção em alguns detalhes. Se você está sentindo falta de ar, se você sente coceira no nariz, peso na cabeça, algum suor, tudo isso. Você vê as pessoas... Eu acabei de ver agora que a mãe Gaia está aí no Mato Grosso do Sul, lá o gelo veio de tamanho de pedras, assim, do tamanho dessa pedra aqui do cristal da Karen, batendo nos vidros. As águas estão invadindo. Alguns lugares em Santa Catarina, o chão está branco. Então, gente, precisamos nos unir para ajudar as pessoas. A Karen hoje, na hora que ela chegou no Correio, ela se comoveu e chegou aqui, ela está fazendo um movimento, procurando TNT, elástico. Eu, alguns contatos que eu tenho, fiz hoje para conseguir isso aí. Porque a gente precisa doar para quem está necessitando. As pessoas que estão fazendo a limpeza nas ruas, estão sem máscara. Luva. Luva. Então, eu não sei. Eu acho que cada um de nós... Por exemplo, você vai comprar... Você tem condição de comprar... Sua família é 10 pessoas, você tem condição de comprar 20 máscaras? Doa 5. Sabe? Então, vamos começar. O pouco que você puder ajudar, já é muito. Uma marmitex que você repartir a metade com alguém que está morador de rua, é ótimo. Lógico. A gente tem um coração bom. Mas não é todos que estão na rua que têm esse coração. A gente tem medo de ser assaltado, tem medo de ser agredido na rua. Mas, gente, se a gente for pensar só na parte ruim das pessoas, nós não vamos fazer nada. Chegou a hora da gente nos unir, lógico, com muita precaução. Tomar cuidado com quem a gente vai ajudar também. Que, às vezes, tem muito golpista. E cuidado com os celulares cronados. Várias pessoas que estão sabendo dos celulares cronados. Cuidado com pessoas que estão pedindo as coisas para vocês, número de conta. Tudo isso. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, o pessoal aqui está falando que está bem tristinho, né? Aqui no Facebook que o Dorinho colocou. Né? Ana Fernandes. Bom, gente, a gente tem que subir a frequência. Porque a gente também alimenta a grade planetária. Então, tudo que a gente pensa vai. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer para conseguir a saúde física. E aí a gente vai entrar no decreto, que é o final, do amado Elohim Vista. Então, vamos lá? Muitos amados corpos elementais, em nome do poderoso, sagrado, Cristo interno, do eu sou de todos vocês aqui dessa live. A quem serves o templo e te abençoo e agradeço pelo serviço instimável que me prestas. Permitindo-me cumprir a minha missão, neste plano físico de luz. E que torna possível toda a minha elevação física e espiritual. Abençoo e agradeço ao ser elemental que trabalha por ti. Por sua direção e cooperação. Reconheço e aceito sua inteligência capaz de receber e executar uma ordem. E por isso que te recordo, amado ser elemental, obrigação de manifestar harmonia, sanidade, equilíbrio, saúde, vitalidade e alegria. Em nome do meu ser divino, eu sou, te ordeno com amor, renovar e regenerar. Renovar e regenerar. Renovar e regenerar. Todas as células, moléculas, átomos que integram nos órgãos, sistemas, eliminando consequentemente todas as... Aparências negativas e manifestando a perfeição agora mesmo. Eu te agradeço, meu amado ser elemental, pela realização perfeita desta ordem. Que assim seja, amado eu sou. Agora, amado Elohim Vista. Eu sou a chama da concentração do Elohim Vista. Eu sou a sua completa expansão. Eu sou a chama da concentração do Elohim Vista. Eu sou a sua paz cósmica. Eu sou a chama da concentração do Elohim Vista. Eu sou o seu poder cósmico. E ele multiplica esta concentração em mim a cada hora. Está feito, assim é e sempre será. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou direto aqui. Precisa falar alguma coisa, Denise? Parabéns que vocês estão fazendo máscara em casa, procurando luva. É isso aí, gente. Vamos nos virar da melhor forma. A Karen hoje, ela falou. Eu vou fazer. E está aí. Ela não sabe costurar nada. Mas ela não sabe. Nós somos seres de luz, seres divinos. Entregando este trabalho ao Comando Acuteriano. Para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe. Que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vocês querem o decreto da verdade ou a gente já pode encerrar? Escrevam aí. Eu vou esperar que aqui tenha um delay. Pelo amor de Deus. O decreto da verdade. Não. Eles que vão resolver. Se é o raio verde, é o raio da verdade. Tá. Vocês querem? Se não, a gente já encerra. É vocês que vão falar aqui. Tem um pouco de delay. Por isso que eu tô lendo aqui. Pessoal aqui do Instagram. Olha que legal a Garcia ali, ó. Sim, queremos. O pessoal do Instagram tá mais ao vivo porque não tem delay, né? Então, vambora. O decreto da verdade. Nosso município tá confeccionando para a gente poder trabalhar máscaras e aventais descartáveis. Pois o consumo é imenso. União, oração e gratidão. Muito legal, viu? Então, vão agora fazer o decreto da verdade. Pessoal, vamos se concentrar aí. Vamos trazer essa verdade que tá aqui dentro da gente, tá? Em nome da presença de Deus eu sou e em todos os corações invocamos. Amado Pai Celestiais, Helios e Vesta, Grande Manus, Amada Pallas Atenas, Deusa da Verdade, Amados Mestres Ascensionados, Hilarion e toda a Fraternidade da Verdade. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os campos da ciência e medicina, até que todos aceitem a completa manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os lugares e ensino e educação, até que todos aceitem a manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os lugares de adoração, líderes e fiéis, e todos aqueles que, algum dia, foram enganados por líderes religiosos, bem como os ateus, até que todos aceitem e completa a manifestação dos seus próprios Cristos internos. Peraí que eu preciso subir aqui. Dirigir o raio cósmico da verdade ao governo do Brasil, ao povo brasileiro, a nível local, estadual e nacional, até que todos aceitem a completa manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade aos governos e a todas as nações da Terra e seus povos, até que todos aceitem a manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os setores financeiros e monetários, até que todos aceitem completamente a manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os seres da justiça e penitenciários, até que todos aceitem... Acho que eu decorei. Até que todos aceitem a completa manifestação dos seus próprios Cristos internos. Dirigir o raio cósmico da verdade a todos os meios de comunicação, jornalismo, arte, cultura, lazer, esporte em geral, até que todos aceitem completamente a manifestação dos seus próprios Cristos internos. Assim o decretamos em nome da amada Palas Atenas, em nome do sagrado nome de Deus, eu sou em ação. Qual ferramenta a gente precisa? Foi tão aceito que já foi direto aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então aqui eu já vou encerrando. Nós vamos ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional, organizando, requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando nossa pineal, nosso sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a reconexão com o DNA sagrado e os 13 filamentos divinos, conectando a campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai e Mãe em Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando nossos corpos em teto e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron de cada celulato, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os seus corpos sutis, despertando o seu corpo para a luz e para a sua ascensão, ativando o cubo de Metatron para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme, todo o nosso ser curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código Alma Código Espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos vocês que estão aqui nessa live, trazendo honra, paz, harmonia, felicidade e também proteção espiritual, mental, emocional e física para todos que estão aqui. Peço aos acturianos que tragam suas bênçãos para todos, para que a gente possa sair dessa situação, erradicando o mais rápido possível esse vírus que está no ar, da mesa multidimensional acturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Pronto. Pessoal, eu estou fazendo uma maratona gratuita, com três tecnologias acturianas, que eu estou disponibilizando gratuitamente para ajudar vocês nesse momento que a gente está vivendo, neste momento ruim, que é a Maratona da Saúde e Proteção. Lá eu vou estar disponibilizando três tecnologias que a gente vai estar podendo tratar da gente, das pessoas, dos pets e do planeta Terra ou os ambientes. É uma parte do meu curso da mesa multidimensional acturiana. Eu estou querendo liberar isso para ajudar o maior número de pessoas possível. Então, ainda dá tempo, a última aula vai ser amanhã, amanhã não, quinta-feira, se eu não me engano, e vocês podem assistir a primeira e a segunda. Eu gostaria que vocês assistissem todas, não vão pulando, porque eu sei que hoje a geração é tudo assim, vai acelerando as coisas. Prestem bastante atenção, porque o conteúdo é bem importante para o momento que a gente está vivendo. Eu estou dando gratuitamente para vocês, para quem tiver interesse, vai estar nos descritivos dos vídeos. É só vocês clicarem, entrarem lá e podem compartilhar com quem vocês quiserem, porque pode entrar bastante pessoa na plataforma, não tem problema. A gente já conseguiu que 2.500 pessoas assistissem esse curso. E eu preciso que tenha mais pessoas, porque a gente precisa servir a luz e ajudar as pessoas a sair dessa vibe. E, bom, acho que é isso. Dorinha está aqui morrendo de sono. Então, é isso, gente. E também eu estou canalizando uma mesa nova, que ela vai vir com as frequências da Nova Terra. E é uma mesa maravilhosa, que ela vai atuar exatamente para os momentos que a gente está passando, porque tudo é em constante energia. Ela está modificando o tempo todo. Vocês sabem que a mesa multidimensional culturiana não é estática, ela está sempre em movimento, sempre recebendo downloads. Eu estou sempre compartilhando isso com os nossos alunos. Só que agora vem uma outra ferramenta muito importante, que é realmente para ajudar as pessoas nessa ascensão e para que a gente possa assumir nossa missão de vida. Então, aquelas moléstias que a gente sente, como cansaço, depressão, se arrasta, acorda assim, que eu também já passei por isso, que é realmente a ativação do nosso DNA sagrado, essa mesa veio para isso. Para colocar a gente na linha, lógico que ele é totalmente voltado para a cura, mas não é só a cura física, e sim a cura mental e emocional. E por isso que eu estou cansada, porque eu estou gravando isso, para já liberar esse conteúdo para quem for entrar na segunda turma da mesa multidimensional culturiana. Tá bom? Então é isso. Compartilhem, dêem like, que a gente precisa do maior número de pessoas aí, ajudando e entrando nessa vibe de luz dos acturianos. Eu agradeço a vocês, e também eu queria saber de vocês, se vocês querem, por conta do que a gente está passando, que eu tenha mais um outro programa com as tecnologias acturianas, que eu tenho terça e quinta. Quinta eu falo de ufologia e terça da ativação. Se vocês querem e precisam que eu pegue mais um dia, pode ser à tarde, à noite, tanto faz, vocês falam que vocês querem, escrevam para mim que vocês querem, que vocês acham que precisa, eu vou estar colaborando também com isso. Tá bom? Pessoal, não perca amanhã, às 15 horas, as felinas, juntos felinos, né? Xavier, Cris de Pascual, Karen Rodrigues, e eu vou estar, junto com elas, né? E às 16 horas, vocês que querem saber tudo sobre o 5G, querem saber sobre as crianças, aí vai ser um outro programa, com a Cris de Pascual, com a Karen Rodrigues, e eu, tá? Aí vai ser no canal, canal da Karen Rodrigues, às 16 horas. Os dos felinos, vai ser no canal da TV Galática. Não, vai ser no, no, no... Tudo na TV Galática? É, porque eu vou subir na quinta, no meu canal, porque o Carlos Torá, tá me dando uma lambada aqui. vai ser tudo no TV Galática, pessoal, no YouTube, não perca amanhã. Na quinta, eu subo. Especial de Karen Rodrigues, especial da Cris de Pascual. Gente, muita informação. já aproveita e manda, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do TV Galática, nos e-mails, que aqui não tá o GC, mas pode mandar. É tvgalactica, com dois L's, arroba, gmail.com, né? É só vocês entrarem no e-mail que tá no YouTube, e o e-mail que tá no, no, no... Vocês já entram direto, automaticamente, vocês já vão conseguir mandar por lá mesmo, tá? Porque eu tô pegando todas as perguntas nos e-mails, tá? E os links, e os links pra quem quer participar da Maratona da Saúde e Proteção, tá nas minhas redes sociais e no descritivo dos vídeos. E pra quem é do Instagram, como tem essa dificuldade da gente colocar, então tá lá no meu nome, Karen, é só vocês clicarem que vocês vão ser direcionados pra família acturiana, tá bom? Gente, beijo de luz pra vocês, e até quinta! Boa noite, pessoal! Até amanhã! Até quinta não, até amanhã, né, Karen? É. E aí